Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio, olhos e educação, e o papo hoje é sobre regulação emocional. A regulação emocional é uma técnica desenvolvida por alguns pesquisadores e que ficou bastante conhecida na psicologia, na psicoterapia, na terapia cognitiva de maneira geral, se utiliza muito o princípio da regulação emocional até mesmo para as empresas. Então, falando um pouquinho sobre essa questão da regulação emocional, quero trazer para vocês aqui, falar um pouquinho sobre uma técnica dentro da regulação emocional, que é uma parcela, que é um princípio da regulação emocional, e apresentar para vocês também um jogo sobre a questão da regulação emocional. Bom, está aqui uma referência, se alguém tiver curiosidade e quiser ler um pouco mais sobre a regulação emocional, pode procurar nesse livro. É um grupo de pensadores, mas tem como base um cara chamado Robert Leary, que é o grande desenvolvedor da ideia. Pois bem, um dos princípios da regulação emocional, talvez um dos mais importantes, se não o mais importante, é que a pessoa que procura a regulação emocional, que deseja alcançar a regulação emocional, ela normalmente está sob o efeito da emoção, mas ela não sabe que ela está passando por um processo emocional. Normalmente, a pessoa que está emocionada é uma pessoa que não consegue tomar consciência dessa lógica da emoção. Você veja, por exemplo, o fato, uma situação bastante simples, você tem um amigo, uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que te respeita muito e que você também respeita muito, e esse sujeito está nervoso. Se você chegar para essa pessoa que está nervosa e disser para ela Olha, você precisa se acalmar, rapaz. Normalmente, ele não vai te ouvir. Normalmente, pelo contrário, ele vai ficar ainda mais nervoso e vai mandar você as favas também. Então, se um dos princípios da regulação emocional é que o sujeito consiga estar consciente da emoção, nós usamos aqui um princípio que é chamado de nominalização. Professor Júlio, o que é nominalização? Bom, o próprio termo já indica, né? Vem da palavra nome. Então, uma técnica que a gente usa bastante nesse sentido é fazer a pessoa se perguntar muitas vezes durante o dia qual é o nome da emoção que ele está sentindo naquele momento. Então, como é o nome disso? Os meus filhos fazem isso. Eu faço isso com eles e eles fazem isso comigo. Os meus alunos fazem isso. As pessoas que trabalham aqui na clínica fazem isso o tempo todo. Qual é o nome disso que você está sentindo? Não precisa ser o que está escrito lá no dicionário. Não necessariamente precisa ser o conceito que está lá. Mas o fato de você estar pensando naquela emoção vai te conscientizando aos poucos de que você está também sob o efeito daquela emoção. Porque se eu mostro para você uma xícara como essa daqui, por exemplo, e pergunto a você qual é a cor dessa xícara, você provavelmente vai me responder, sem titubear, trata-se de uma xícara branca. E se eu perguntar, você tem certeza disso? Você diz, claro, certeza absoluta. Mas e se a luz que está aqui acima, ao invés de uma luz amarela ou branca, fosse uma luz vermelha? Será que a xícara seria vermelha? Ah, professor, mas então o que mudou foi a luz. Pois é, mas é exatamente a luz que traz a nossa referência. Se a luz do sol não fosse amarela, essa xícara não seria branca. Se a luz do sol fosse azul, provavelmente a cor da xícara também seria azul. E a emoção, ela faz exatamente a mesma coisa com a gente. Ou seja, é a emoção que está ali projetando luz sobre você, mas nem sempre a gente está consciente de que esta cor que você está vendo é determinada pela emoção que você está sentindo. Por isso, conhecer o nome da emoção, conseguir nominalizar a emoção, é extremamente importante. Eu gostaria de citar aqui para vocês um exemplo de um jogo que hoje está disponível no mercado, que é um jogo muito bacana, que se chama Sinto Muito. Esse joguinho chamado Sinto Muito, ele tem várias formas de ser usado, né? na prática. Eu gosto de usar ele, nesse caso da nominalização, para ajudar a pessoa a se conscientizar de que ela está ali sob o efeito de uma emoção. Então veja, uma parte do jogo vem com umas cartinhas, se vocês olharem aqui, são cartinhas de situações do seu dia a dia que faz o sujeito parar para pensar sobre aquela emoção que ele está sentindo. Então veja aqui, por exemplo, tem uma cartinha que diz assim, comprei um presente, mas a pessoa para quem eu dei o presente claramente não gostou do presente. Ora, o que eu estou pedindo para a pessoa, qual é o exercício que eu peço para a pessoa fazer nesse momento? Qual é a emoção que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Qual o meu nome diz? Puxa, fiquei triste, fiquei frustrado. Estou a caminho de uma festa, caiu uma chuva e eu fiquei ensopado. De novo, fiquei emocionado, muitas vezes reajo a partir dessa emoção, mas não sei que estou reagindo. Então, qual é o nome disso? Mais um exemplo. Estou viajando com a minha família e percebi que esqueci o celular em casa. Com certeza isso deixaria muita gente raivosa, né? Então, nesse primeiro momento, usar o jogo para identificar a emoção é uma forma de você ajudar as pessoas a nominalizar. Mas, e se o cara não conseguir nominalizar? Bom, aí eu uso o jogo de uma outra forma. Se vocês observarem aqui, nós temos neste pano, né, escritas várias emoções. E o grande intuito de usar isso daqui no processo de nominalização é para ajudar a pessoa também a olhar e identificar qual é a emoção que ele está sentindo. Normalmente, esse processo de nominalização é um processo que eu uso na regulação emocional durante 15 dias ininterruptos. Todo dia, todo dia, todo dia a pessoa está fazendo como é o nome disso, 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 até que isso se torne para ele automático. Existem algumas outras técnicas em vídeos posteriores. Aqui eu quero indicar algumas delas para vocês. Mas, esse princípio da nominalização já é um princípio que ajuda muito no processo de regulação emocional e eu espero que isso seja bastante útil para vocês. Tá certo? Grande abraço a vocês. Nos encontramos aí nos próximos vídeos. Até mais!